Olá pessoal, eu sou o Arthur e eu faço parte da equipe de Inbound Marketing aqui da Barba de Respeito, eu sou responsável pelo blog da empresa e eu estou aqui para contar um pouquinho de como foi a nossa experiência com o desenvolvimento do nosso blog novo agora em 2022 com a Conteúdo Conecto. A Conteúdo foi super atenciosa com a gente desde o primeiro contato, colhendo o máximo de informações e entregando uma proposta super completa dentro do que a gente precisava. Além disso, toda entrega desde o desenvolvimento, hospedagem, entrega de layout e entrega do material completo foi super pontual, foi mais do que pontual. Então a gente aqui da Barba de Respeito mais do que indica os serviços da Conteúdo Conecta para você melhorar o seu serviço digital e o seu contato com o seu cliente. E aí E aí